Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com um DNA da aventura. Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar. 2016 segue cumprindo a promessa de que seria um ano recheado de novos e requintados SUVs no Brasil. É o que o Bene Gomes confirma com mais uma novidade. O Ford Edge 2017 já está nas lojas do Brasil desde o início do mês de agosto. E agora é vendido em versão única, a Titanium, que é a topo de linha do modelo. E com esta estratégia, a Ford quer ver o Edge abrindo um novo caminho por aqui. O novo Edge chega cerca de seis meses após seu lançamento nos principais mercados globais. Agora ele nasce em nova plataforma, a mesma do sedã Fusion. Ficou maior e ganhou reforços na estrutura. Em termos de estilo, assumiu a nova identidade da marca, com a grade em novo formato, luzes diurnas e lanternas traseiras de LED. Para justificar o preço, quase R$ 100 mil a mais que o antecessor, a Ford apostou no interior luxuoso e em tecnologias semi-autônomas. Como o sistema de permanência em faixa, que já equipa picape Ranger, piloto automático adaptativo, com monitoramento do veículo à frente e alerta de colisão, além do assistente de estacionamento. Novidade de ponta também é a direção com assistência elétrica com o assistente dinâmico. Ainda no pacote de novidades, está o acendimento automático dos faróis, freio de mão elétrico, monitoramento de ponto cego e uma providencial câmera frontal com visão de 180 graus. Ela é acionada por meio de um botão e amplia bem o campo de visão. O motor é o mesmo da versão anterior, o 3.5 V6, movida a gasolina, de 284 cavalos, com tração integral inteligente, utiliza transmissão automática de 6 velocidades e com opção de trocas manuais por borboletas no volante, que também é novidade. Bem completo, só tem dois opcionais, DVD nos encostos traseiros e teto solar panorâmico, que custam R$ 5.000 cada um. O Ed capricha com 10 ajustes nos bancos do motorista e passageiro da frente, mais aquecimento e refrigeração, mas quem vai atrás também pode deixar os bancos mais quentinhos. Com tudo isso, a Ford tem outra aposta para este novo momento do Ed no Brasil. Quer ganhar terreno entre as marcas premium e incomodar modelos como Volkswagen Touareg, Audi Q5, Volvo XC90 e até BMW X5. E nesse contexto, chega com um preço interessante. Muita potência sobre duas rodas para sair rasgando as estradas Brasil afora. É a Ducati entrando de cabeça no segmento cruiser com a novíssima X Diável, agora no Moto Mais. Talvez o nome Diável soe familiar e realmente é, mas a semelhança para por aí. As motos X Diável e X Diável S tem muito mais do que um X adicional no nome. O projeto é completamente novo, tanto que demorou mais de dois anos para sair do forno. O visual da italiana chega a intimidar. Ela é baixa e longa, bem desenhada, uma autêntica cruiser com inspiração para a lade esportiva. Não por acaso, foi escolhida como a mais bela moto durante o Salão de Milão 2015, onde fez sua estreia. Pronto para conferir sua performance? Haja fôlego, porque o motor bicilíndrico de 1.262 cilindradas gera uma potência brutal de 156 cavalos e 13,3 kgfm de torque máximo. Força é o que não falta para o uso estradeiro. O câmbio é de seis marchas e conta com três modos de pilotagem. A X Diável também é a primeira moto da Ducati equipada com transmissão final por correia dentada, o que é característica das Harley Davidson. Para o conforto do piloto, pedaleiras, assento e guidão podem ser ajustados. No quesito tecnologia de ponta, ela oferece ainda controle de tração com oito níveis de atuação e freios ABS. Curtiu? Então bora garantir a sua, porque ela já está dando mole por aqui. Tem dificuldades porque o motor do seu carro está com quilometragem alta? Calma, muita calma. Antes de pensar em trocar de carro, lembre do serviço de retífica. Ele pode ser a solução do seu problema. Assunto para a oficina do Auto Mais. Se o motor do seu carro está com a quilometragem muito alta e apresentando aquelas falhas em decorrência disso, olha, hoje em dia você já não precisa pensar na troca do carro com uma melhor solução. É importante saber que a retífica é um serviço muito eficiente e o melhor ainda garante um custo bem mais interessante. Veja a matéria e entenda o porquê. É normal que após anos de uso e a quilometragem avançada, façam o motor perder rendimento, aumentar o consumo de combustível e do óleo lubrificante. E isso faz com que muitos proprietários busquem a troca por um carro novo. Uns pelo medo de ter que gastar muito com uma reparação do motor, outros por mero preconceito e desinformação, pois ainda tem gente que pensa que refazer o motor significa utilizar peças de segunda mão ou coisas do tipo. Mero engano. Hoje o serviço de retífica, assim como os automóveis, está muito evoluído. A retífica de motor pode ser dividida em duas partes. Retífica de cabeçote e retífica da parte de baixo, que compreende o bloco e vira brequim. E saber se a retífica é parcial ou total vai depender da avaliação e testes que o reparador vai fazer no motor antes de desmontá-lo, como teste de compressão, teste de vazamento de cilindros, entre outros, e que podem dizer exatamente onde está o problema do motor. Em casos extremos, quando o motor funde por falta de óleo ou por superaquecimento e chega a travar, o custo da retífica pode ficar alto. Mesmo assim, é importante considerar, em muitos casos, o valor investido é bem inferior em relação à compra de um carro novo. Claro que existem situações mais complicadas, como a quebra do bloco, o que é conhecido entre os reparadores como motor desbielado. Neste caso, normalmente, isso leva à perda total do bloco. O maior problema para realizar a retífica de qualquer motor envolve as medidas que devem ser deixadas para receber as peças novas. Caso essas medidas fiquem menores do que foi especificado, o motor pode ficar pesado para girar e acaba danificando alguma peça que foi trocada. E caso ocorra o contrário, como as medidas maiores, o resultado imediato são barulhos internos, que vão dar a impressão de que estamos acelerando um motor velho. Hoje, 90% dos nossos motores não são aqueles motores que rodaram 300 mil, 400 mil quilômetros, e sim motores que, eventualmente, sofreram algum acidente. O carro sofreu, pegou enchente, deu cálcio hidráulico, aquele carro que deu um superaquecimento. Então, siga aquela regra básica. Se o motor do seu carro está com quilometragem alta, barulhento ou consumindo óleo, faça uma consulta a uma retífica gabaritada e peça um orçamento antes de entrar em uma dívida para comprar um carro novo. Certamente, vai gastar bem menos e ficar bastante satisfeito com o seu carro. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha, mas segure aí que voltamos rápido! Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011-99363-4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discover Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car. Arena completa para eventos de arrancada. Drift. Encontro de carros e motos. Arena Show Car. Oferecimento Demarque Blocos. Acelerando seu projeto com segurança e economia. MP Retífica. Motores nacionais e importados. Apoio. Programa Auto Mais. E TBR. A emissora que mais cresce na região. TBR. O futuro chegou, Pian Lindo. Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TBR. Que tal conhecer criações de marcas automotivas para lá de especiais? Mas preste bem atenção, porque desta vez não tem carro na história. Jatinho, iate, prancha de surf ou mesmo um piano. Tudo projetado por fabricantes de automóveis. Pode até soar estranho, mas para algumas marcas o potencial de criatividade vai muito além dos carros. O envolvimento de fabricantes de automóveis com projetos e segmentos totalmente diferentes está se tornando cada vez mais comum. A Honda, por exemplo, marcou presença recentemente numa grande feira. Na verdade, a maior e mais importante da América Latina em aviação executiva. Curioso, não é mesmo? É que a japonesa estava lá para expor o HondaJet, um jato de altíssimo nível para o transporte executivo. Bom, é de se imaginar que a aeronave não saia da mesma linha de montagem dos carros. Na verdade, ela é fruto de uma divisão da marca voltada especificamente para o desenvolvimento de tecnologias em aviação. De acordo com a Honda, esse é o jato mais rápido e que voa mais alto, o mais avançado da categoria. Resultado da aplicação de soluções inovadoras. O posicionamento dos motores sobre as asas é uma delas. Uma exclusividade desse modelo e que elimina a necessidade de montagens estruturais na fuselagem. Fora o uso de tecnologias que melhoram a aerodinâmica. Outro exemplo bacana vem da francesa Peugeot, que tem um estúdio de design global criado justamente para conceber produtos e experiências a clientes externos. Nada relacionado ao universo automotivo. Quer ver só? Olha esse piano. Pois é, o projeto exigiu um bom tempo de pesquisas, estudos e testes. Porque afinal, o ponto aqui não era só design, e sim transformar um instrumento super tradicional em algo inovador, mas sem comprometer a qualidade acústica. O resultado foi além do esperado. Principalmente pela ousadia em rebaixar o mecanismo do piano e deixá-lo em linha com o teclado, o que garantiu uma evolução em termos de sonoridade. Sem contar que o estilo foge totalmente do padrão de um piano meia caldo. É, parece que o termo pensar fora da caixa está sendo bem representado por aqui. A Renault está preparando outra virada no mercado brasileiro. Pode anotar aí. 2017 vai ser o ano dos SUVs desta importante marca francesa. Sim, 2017 vai ser diferente para a Renault por aqui. Serão três novos SUVs que se juntarão ao já conhecido Duster. Quid, Captur e Collius. Exatamente assim. Modelos para todos os gostos, em tamanhos pequeno, médio e grande. Com escala de preços compatível com o porte dos carros, a Renault dará outro passo importante também ao oferecer no Brasil um SUV de luxo, com a nova geração do Collius. Não por acaso, ele tem muita semelhança com o novo e moderno sedã Talisman, com a nova identidade visual da marca. Ele é grande, tem 4,67 de comprimento, 1,84 de largura e 2,70 de entre-eixos. Para comparação, tem o mesmo porte do Hyundai Santa Fé. Com muito espaço e conforto, tem bancos dianteiros com ajustes elétricos e painel de instrumento digital, que pode ser personalizado ao gosto do dono. Apenas marcadores de combustível e de temperatura são analógicos. Mas provoca mesmo é com a tela do sistema multimídia no painel central. Um tablet na vertical reúne os comandos de entretenimento, navegação, telefonia e recursos de auxílio ao motorista. Como é de se imaginar, tem os modernos dispositivos de segurança ativa, como controles eletrônicos de tração e estabilidade, distribuição eletrônica de frenagem e assistência de partida em rampa. Mas na versão topo, oferece requintes como assistente de estacionamento, alerta de saída de faixa e sistema de frenagem automática de emergência. Com chegada prometida para o mercado europeu no final deste ano, terá motores a gasolina e diesel. Um deles é o 2.5 gasolina de 170 cv e 23,7 kg de torque, acompanhado da transmissão automática do tipo CVT e com tração 4x4. A Renault ainda não divulgou como pretende trabalhar com o Corleos do Brasil, mas é certo que ele será uma das suas atrações no próximo Salão do Automóvel de São Paulo, no início de novembro. É aguardar para saber mais. Tem novidade da Audi na pista do Auto Mais. O Q2 chega chegando para sacudir o segmento de SUVs compactos. Acompanhe os detalhes com o Marcelo Santana. É isso mesmo, a marca das quatro argolas reforça o time de utilitários esportivos com o Q2, que, pelo visto, é compacto só na categoria, porque o porte e o apetite são de gente grande. Depois de se exibir do Salão de Genebra alguns meses atrás, o Audi Q2 está pronto para ganhar as ruas. A missão do novato é mandar bem no uso urbano diário e conquistar um público mais jovem. Personalidade para isso ele parece ter de sobra. Tudo bem que ele incorpora a linguagem visual da linha Q, mas ele faz isso carregando estilo bem próprio. Se a ideia é comparar o Q2 com outros da família, dá para focar em aspectos diferentes. Por exemplo, o pacote de entretenimento traz entre os opcionais itens de categoria superior. Esse é o caso do cockpit totalmente virtual e do Head-Up Display, que projeta informações de condução num painel de vidro posicionado no campo de visão do motorista. A posição de dirigir é esportiva e combina com a pegada espertinha do modelo. O que ele é capaz de fazer na prática? Bom, isso está nas mãos de quem vai assumir o volante. São cinco opções de motorização, entre versões a gasolina e diesel, com desempenho entre 116 e 190 cavalos de potência. A maior parte das versões traz de série transmissão manual de seis velocidades, mas ela pode ser substituída pela S-Tronic nas superiores. Para as configurações de torque mais elevado, está reservado ainda um novo câmbio S-Tronic de dupla embreagem com trocas mais curtas. A Audi garante que a agilidade de condução se deve à aplicação de uma direção progressiva bem precisa, além da suspensão esportiva e do sistema dinâmico de direção Drive Select. O Q2 herda o controle eletrônico de estabilidade com controle de torque do Q3, mas com funções e medidas de reforço de tração revisadas para um desempenho mais específico para o modelo. O novo SUV compacto já foi lançado na Europa com preços a partir de 22.900 euros. A Audi sinalizou que não vai trazer o modelo para cá, o que, aliás, acaba sendo a justificativa para ele não marcar presença no Salão de São Paulo em novembro. Mas quem sabe não temos uma surpresa, não é mesmo? Já conhece a loja do AutoMais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do AutoMais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na AutoMais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife AutoMais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br O AutoMais de hoje termina aqui. Mas você já sabe, pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do AutoMais. É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no YouTube, AutoMais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site. Programa AutoMais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Ande o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. E aí Legenda Adriana Zanotto